Canal Preds FC no YouTube, quero falar sobre dois times do interior que estão chamando a atenção e merecem um vídeo por causa da campanha dos dois neste momento. Falo primeiro do Santo André, a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista. 18 pontos conquistados em 21 disputados, 6 vitórias e apenas 1 derrota. O Santo André é a melhor campanha do Campeonato Paulista e é líder do seu grupo, o grupo do Palmeiras. O Palmeiras fez 16 pontos, Santo André está na frente do Palmeiras. Se terminasse hoje, jogariam em partida única em Santo André, Santo André vs Palmeiras. Então, eu não acredito que as pessoas não se sintam de repente comovidas e até mesmo tempo com mais atenção em relação ao Santo André. Eu já vi vários jogos do Santo André, vi o último contra o Bragantino, a vitória de 1x0. Treinado pelo Paulo Roberto Santos, que é um treinador bom, que já fez bons trabalhos anteriormente, principalmente no São Bento. No Brasil de pelotas não foi bem, mas é um treinador que parece que numa competição curta ele consegue realmente trabalhar forte com seus atletas. Santo André tem o goleiro Fernando Henrique, de 36 anos, pegador de pênalti, está vivendo uma grande fase. Já foi bem no Fluminense, onde ele foi revelado, foi goleiro do Ceará também. Aí tem o centroavante, atenção, e Ronaldo centroavante, nos jogos que eu vi do Santo André. Um jogador que me chamou a atenção, bom centroavante, sabe trabalhar bem a bola fora e tem boa conclusão também. Além, é claro, do Dudu Vieira, que é um jogador experiente, do Douglas Bajo também. Mas o que chama a atenção, centroavante Ronaldo e a experiência ela traz o goleiro Fernando Henrique. Talvez o Santo André não chegue a lugar nenhum, mas já faz uma campanha muito interessante. Já escapou do rebaixamento, está livre do rebaixamento, vai disputar a Série A1 no ano que vem e quem sabe não cause alguma surpresa, chegando até uma semifinal. Será que tem bola para eliminar o Palmeiras? Difícil, mas nesse momento o trabalho merece ser valorizado e acho que a gente tem que falar a respeito do Santo André. Parabéns ao Ramalhão neste momento do Campeonato Paulista. Não pode achar que está tudo certo e que tem um baita time, não tem. Se jogar focado na maneira como está jogando, pode sim eliminar o Palmeiras num jogo e pode ainda somar mais pontos até o final da primeira fase do Paulistão. Saio de São Paulo e vou para o Rio Grande do Sul, a minha terra. Parabéns ao Caxias. Caxias a ser Caxias. Parabéns. Campeão Caxias, time campeão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Derrotou o Grêmio por 1x0, gol marcado pelo Douglas Oliveira. E olho no treinador, treinador jovem chamado Rafael Lacerda. Eu, sinceramente, não sabia quem era. Fui acompanhar o Caxias desde a fase classificatória e ganhou do Grêmio duas vezes. 2x0 em Porto Alegre e agora na final do primeiro turno. Um time forte fisicamente, um time que marca bem e que joga também. Não é aquele time do interior que fica lá atrás especulando. Joga também. E isso me atrai. Gostei do estilo do Rafael Lacerda. Engoliu o Renato Portaluppi na decisão do turno em Caxias do Sul. Tem o goleiro Marcelo Pitol com toda a sua experiência, foi revelado no Grêmio. Tem o Douglas Oliveira que fez o gol do título, bom jogador. Carlos Alberto Meia, bom jogador. Tilica também. É um time que o Caxias tem condições de ter hoje. Mas um time forte, time bem armado, que merecia ter eliminado o Botafogo na Copa do Brasil. Só não eliminou por um erro de arbitragem. Quer dizer, o Caxias está com tudo para ter um bom ano. Certo? Também não pode achar que tem o melhor time do Sul. Não tem. Mas o Caxias pode se enfocar, quem sabe ganhar o segundo turno e evitar uma decisão do Campeonato Gaúcho. Já está na decisão. Vai para mais uma final. Olho no Caxias e olho no novo técnico Rafael Lacerda. Então, parabéns Santo André. Parabéns Caxias. Times que merecem sim registros e merecem ser valorizados nos campeonatos estaduais. Até porque são competições que eles levam com muita importância e que eles trabalham para fazerem boas campanhas. Parabéns Caxias e parabéns Santo André. Canal Prédio CFC no YouTube, sempre com conteúdo. Tudo de futebol para vocês. Interajam, debatam, cornetem, não tem problema nenhum. Critiquem também. Os conteúdos são para vocês. Todo mundo que está por aqui. Estamos chegando a 60 mil e quero 100 mil até maio, contando com o apoio de vocês. Está certo? Grande abraço.